Bom, agora eu vou parar então a minha apresentação para chamar, nesse momento, o senhor Leandro Fonseca para usar os seus dois minutos para trazer a sua perspectiva e a sua contribuição para o nosso debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Mark, pelo convite para estar aqui. A minha fala é uma fala apenas de saudação pelo evento. Esse é um evento que a Novartis está como parceira na realização desse evento e essa é uma demonstração, do meu ponto de vista, de algo que já vem acontecendo na Novartis há algum tempo e que, com a minha chegada na empresa, alguns meses atrás, isso tomou mais vulto, que é o fato de que a Novartis não quer ser vista apenas como mais uma farmacêutica querendo vender medicamentos. A gente quer ser visto como um parceiro confiável do sistema de saúde para as discussões de aprimoramento do sistema de saúde brasileiro. Nós nos entendemos como parte de um sistema e, portanto, queremos colaborar com os demais atores e autoridades públicas para que a gente tenha um sistema de saúde cada vez melhor e consiga entregar melhores resultados em saúde para a população de maneira sustentável para o sistema público. Doenças cardiovasculares, como o Mark ressaltou, tem a relevância de ser a principal causa de óbito no país e, portanto, esse é um tema que deve estar entre os prioritários em qualquer agenda pública de debate sobre saúde no país. Nossa ambição aqui é tão somente tentar contribuir com esse debate, fomentá-lo e construirmos juntos soluções que sejam, de fato, sustentáveis para o sistema de saúde e que procurem endereçar melhor a assistência à saúde que é prestada aos brasileiros de uma forma geral e aos portadores de doença cardiovascular em particular. Então, desejo muito sucesso nesse evento, nesse debate. Está recheado de estrelas, de cabeças brilhantes e tenho certeza que vai ser muito útil para fins de colocar luz, de dar mais visibilidade a esse tema tão importante para a saúde brasileira. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado pela contribuição aqui e pela parceria também da Novartis para essa atividade com gestores, profissionais de saúde, todos que estão aqui nos acompanhando e que certamente também vão poder contribuir através do chat e do Q&A aqui embaixo. E aí E aí Obrigado.